Ouça, vá viver a sua vida com outro bem Pois eu já cansei de pra você não ser ninguém O passado não foi o bastante pra lhe convencer Que o futuro seria bem grande Só eu e você E quando a lembrança com você for morar E bem baixinho de saudades você chorar Vai lembrar que um dia existiu Um alguém que só carinhos pediu E você fez questão de não dar Fez questão de negar Ouça, vá viver a sua vida com outro bem Pois eu já cansei de pra você não ser ninguém O passado não foi o bastante pra lhe convencer Que o futuro seria bem grande Só eu e você E quando a lembrança com você for morar E bem baixinho de saudades você chorar Vai lembrar que um dia existiu Um alguém que só carinhos pediu E você fez questão de não dar Fez questão de negar Fez questão de não dar Fez questão de negar 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 Fez questão de negar